Sabia que mais de metade da população portuguesa tem excesso de peso? Emagreça de forma saudável com os famosos comprimidos brasileiros. Finalmente em Portugal, com a qualidade dos laboratórios Lister Mais. Ligue 212-548-900 e encomende já. De origem natural, esta fórmula inovadora contribui para perder peso, normalizando o metabolismo e o sistema nervoso. Na compra de uma embalagem por apenas 49 euros, receba mais uma grátis. Ligue já. Ligue 212-548-900 e encomende já.